Olá, pessoal! Todos estão bem? Espero que sim! Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, nós vamos sugerir uma atividade muito divertida e que contempla o campo de experiência Corpo e Movimento, lá da BNCC. Nós faremos um dado, onde terão seis desenhos com o movimento que a criança deverá executar. Desta forma, nós trabalharemos corpo, atenção, memória, a questão de seguir regras, saber esperar e obedecer comandos. Vamos lá? Você irá precisar de papelão, fita crepe, tesoura, sulfite e canetinha. Bom, o que eu fiz? Eu testei vários tipos de dado. E como esse daqui a criança vai jogar no chão, eu optei por fazer o dado de papelão. Então, o que eu fiz? Eu cortei seis pedacinhos de papelão, todos com o mesmo tamanho. Tem 12 cm de altura por 12 cm de largura. E agora, eu vou grudar as faces do dado usando a fita crepe. Coloquei os quadrados de maneira simples mesmo. Primeiro, eu fui colocando fita crepe para fazer as paredes do dado. Eu coloquei mais uma tira em cada emenda para reforçar mais. E agora, eu pego a parte que está escrita da caixa e monto desta forma. Tá vendo? Colocar a fita crepe aqui. Fica mais fácil colocar essas duas juntas, assim, para depois colar o fundo e a frente. Pessoal, ó, eu super reforcei todas as emendas das tiras de papelão, tá vendo? Para não correr o risco de quando a criança jogar no chão, ele arrebentar. Gente, o dado ficou pronto. Olha como ficou bonito. O que eu fiz? Eu cortei várias tiras de papel sulfite colorido. Fui colando com pincel e cola branca e passando a cola por cima, para ele ficar bem durinho. Essas figuras com os movimentos que a criança precisa fazer, eu vou deixar disponível o arquivo lá na descrição do vídeo para vocês, tá legal? Então, olha como ficou bacana. Agora, esse dado, eu vou mandar para a Isa, para ver se ela gosta de praticar. A gente vai jogar o dado para cima e imitar o monumento que caiu, né, Isa? Sim. Vai lá. Flexionar dez vezes os joelhos. Vai lá, Izinha. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Currar a parede e contar até dez. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Joga outra vez. Dez, joga outra vez. Engatinha, conte até dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Engatinha? Engatinha. Cinco. 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 Seis. Seis. Três. Oito. 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 Nove. Dez. Muito bem. Vamos jogar outra vez. Um, dois, três. Calma. O ar. Cinco vezes com os dois pés para o alto. Vai lá. Vou tentar botar a sua. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Cinco vezes. Cinco vezes. Mãos e pés no chão, com o bumbum para cima. Dar dez passos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Muito bem. Quem estiver gostando faz o quê? Dez o like. Pular num pé só. Cinco pulos com cada pé. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Troca o pé. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Vamos jogar. De novo. Cinco pulos com cada pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Troca o pé. Um. Dois. Três. Quatro. E essa foi a nossa brincadeira de? Movimento. Muito bem. Quem gostou, não esquece de... Inscrever no canal e deixar seu like. Beijos, Anu e Daísa. Beijos. Até a próxima. Agora vamos tomar água.